Olá, a construção de árvores de relações que podem ser relações filogenéticas dependem da utilização do alinhamento múltiplo efetuado, por exemplo, em Clustal. Um dos softwares utilizados para a construção de filogenias é o Mega. Para a construção da filogenia ou cladograma, implica a abertura do ficheiro com o alinhamento. As sequências previamente alinhadas encontram-se em diversos formatos. Pode ser o formato Clustal, o formato Filipe ou o formato Fasta. Vamos carregar o alinhamento com o formato Filipe. No caso, foi feito o alinhamento com sequências da TXN1 e o formato Filipe é carregado. Qualquer dos formatos obtido deve ser convertido para Mega. Depois de convertido em formato Mega, este deve ser guardado para a posterior utilização. Guardar de forma a ficar acessível. Depois podemos verificar o formato Mega, em que todas as sequências mantém o formato de alinhamento e o comprimento de todas as sequências é igual. Utilizando este conjunto de dados, no formato Mega, vai ser aberto o ficheiro, confirmado que são sequências de proteínas. Podem também ser usadas sequências de nucleótidos ou, eventualmente, importadas à matriz de distâncias. Tratando-se de sequências de proteínas, vamos confirmar e ficam os nossos dados armazenados e carregados para utilização. Destes dados, nós podemos visualizar os aminoácidos conservados, ou as posições conservadas dos aminoácidos, as posições variáveis que estão representadas com os respectivos aminoácidos assinalados. E podemos exportar os diversos formatos de ficheiro. O que nos interessa, de facto, é poder construir a filogenia. Podem ser usados métodos de cladística, com base em caracteres do tipo Maximum Likelihood ou Maximum Persimony, ou então um dos métodos baseados em distância da abordagem fenética, seja ele o Neighbor Joining, Evolução Mínima, Minimum Evolution ou o PGM-A. Neste caso, vamos utilizar e construir a filogenia, utilizando o método Neighbor Joining. Para validar, podemos selecionar um dos métodos de validação. Neste caso, vamos utilizar Bootstrap com o valor de 500, embora possa ser atualizado. E vamos permitir a construção da filogenia. O resultado é nos apresentado e, no caso, a espécie humana encontra-se mais próxima do parálogo de chimpanzé. Muito próximo também dos mamíferos ratinho e ratazana e, depois, com alguma distância da sequência de galinha. Uma distância superior e continua a ser bastante válida relativamente ao peixe zebra. Todos estes valores são superiores a um valor de Bootstrap 70, que corresponde a uma probabilidade de 95% da árvore ser válida. Depois, os restantes nós não têm, efetivamente, um valor de Bootstrap. Este nó separa o conjunto de sequências de uma sequência paráloga do humano, que é normal ser bastante diferente do seu parálogo. Neste caso, é mais semelhante a este conjunto de dados do que a sequência do nematode. Estes resultados não permitem confirmar relações evolutivas. Todavia, permitem inferir algumas relações entre as proteínas dos organismos aqui apresentados. Se pretendermos colocar a espécie humana no topo da árvore conforme é a regra, no caso dela não estar, deve-se optar por utilizar ferramentas disponíveis para fazer essa alteração. Neste caso, não se justifica. Todavia, seria uma possibilidade para fazer essas alterações a utilização de ferramentas disponíveis de edição da filogenia. Obtida a filogenia, foi o fim da análise de alinhamentos múltiplos com o objetivo de construção de árvores de relações. Obrigada pela vossa atenção.